Um abraço Marlon, eu quero pedir o Eric casamento aqui na Altina Mourinha aqui, eu quero saber se ele aceita casar comigo. Volta esse áudio aí, é sério pessoal. Um abraço Marlon, eu quero pedir o Eric casamento aqui na Altina Mourinha aqui, eu quero saber se ele aceita casar comigo. Bora lá Eric, que negócio é esse, tá moscando aí, como diz o Malaco, tá moscando aí, tá perdendo essa oportunidade, a mulher tá tendo que vir pra uma TV que tá passando em todo o Marajó pra te pedir em casamento. Eric, manda o áudio pra nós aqui com a resposta, se tu aceita ou não casar com a mulher aí. Se tu não quiser, libera ela logo que a gente já traz ela aqui pra TV, já mostra ela, de repente já acha uma outra companhia aí, mas se decide logo de uma vez. Rapaz, esse pessoal aproveita pra nos colocar em cada situação aqui. Eu só lembrando que eu quero a resposta do rapaz, se ele vai aceitar casar, bora, manda lá, quero ver, quero ver, vai aceitar o casamento? Eu aceito, sim, sim. Então pronto, rapaz, a Marajó TV virou agora santo casamenteiro, rapaz. Quanto tempo esse cara tava enrolando essa menina aí, precisou mandar um áudio aqui pra TV? Um abraço pra você, bro. Bora acompanhar esse casamento, vamos acompanhar essa história aí. Se você quiser pedir o seu namorado, namorida em casamento, fique à vontade, aqui a TV tá pra servir a todo mundo, tá bom? Bora falar de assunto sério.